Existem aviões anfíbios, aviões que decolam e pousam na vertical, outros que voam aproveitando o efeito solo, como o ecranoplano, e também aviões que carregam armamento, mas no passado tiveram a ideia de juntar tudo isso num avião só. E eu te dou uma chance pra você adivinhar da onde era essa ideia. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Só lembrando da lojinha do Aero, link na descrição, novos produtos, você vai curtir. E quem ainda não se inscreveu no canal, clica no botão se inscrever, pra gente chegar logo em um milhão de inscritos e conta com o seu apoio e com a sua ajuda, beleza? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando de aviões soviéticos. Na União Soviética, eles construíram as coisas mais ousadas, as maiores aeronaves do mundo. Mas, se você acha que já viu de tudo, os soviéticos se superaram, trazendo um avião bem esquisito. O Bartini Beriev VVA-14. Foi durante o período da Guerra Fria que muitas aeronaves diferentes foram desenvolvidas. Naquela época, a guerra tinha dois lados. O dos Estados Unidos, com seus aliados, e o da União Soviética, também com seus aliados. Por conta disso, era uma competição. Foi nessa época que veio a corrida armamentista, a corrida aeroespacial. Então, foi por conta disso que vários projetos bizarros acabaram surgindo. Por isso que muitas coisas estranhas vieram lá da União Soviética, principalmente. Os soviéticos, eles sempre estavam tentando bater de frente com o pessoal do Ocidente, com os aliados dos Estados Unidos, mostrando aeronaves muito grandes, muito diferentes. A prioridade soviética da época era se defender de ameaças vindo do mar, como submarinos lançando mísseis, por exemplo. Os Estados Unidos já estavam empregando os mísseis balísticos polares, e isso aumentou ainda mais a tensão dos soviéticos. Então, eles precisavam fazer alguma coisa para se defender de um potencial ataque americano. Foi por isso que o governo soviético lançou um requerimento para a construção de uma aeronave que fosse capaz de interceptar os submarinos nucleares americanos que estavam carregando esses mísseis. Então, alguma coisa que pudesse identificar e destruir esses submarinos. Foi daí que veio o Bartini Beriev VVA-14, o avião mais estranho já feito pela União Soviética. Como o objetivo era identificar os submarinos, então a aeronave requerida pelo governo soviético precisava ser anfíbia. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ficar muito dentro da água para não ser identificada pelos submarinos americanos. Então, ela podia voar aproveitando o efeito solo, como um ecranoplano. Mas, por que não fazer uma decolagem e pouso na vertical? E também voar em altas altitudes, grandes velocidades e longas distâncias. A ideia era juntar tudo isso numa aeronave só. Para atender essa necessidade do governo soviético, apareceu o engenheiro aeronáutico Roberto Bartini, o italiano que já morava na União Soviética há bastante tempo e já tinha trabalhado em alguns projetos com essas características. Não todas elas juntas até então, mas alguma coisa que podia chegar numa aeronave que atendesse o que o governo precisava. Bom, como é que esse italiano chegou lá na União Soviética é uma história longa, então eu vou deixar isso para outro vídeo. Vamos partir do momento que ele já estava lá, trabalhando com o governo soviético. O Bartini já tinha apresentado, em 1962, um avião com algumas dessas características, que era o MVA-62. E esse projeto foi aproveitado depois para construir o que viria a ser o VVA-14 nos anos 70. Então a proposta era fazer uma aeronave totalmente versátil, que pudesse decolar e pousar na vertical, operar em qualquer tipo de terreno, inclusive na água. Por isso se tornaria um avião anfíbio, e ele poderia voar sobre a água como um ecranoplano, aproveitando o efeito solo, mas na verdade essa característica acabou vindo depois, para corrigir alguns problemas, e fazer voos longos, voos rápidos e voos bem altos. Esse avião tinha quase 26 metros de comprimento e 30 metros de envergadura. Podia atingir uma velocidade máxima de 760 km por hora, e voar numa altitude de 10 mil metros. Ou seja, ele não era um ecranoplano, porque o ecranoplano só voa em cima da água, aproveitando o efeito solo, ele não vai muito mais alto do que isso. Esse não. Esse, além de aproveitar o efeito solo, ele podia voar bem alto. Então era um avião bem versátil. Ele foi equipado com dois motores Soloviev D30M, dois motores turbojato na cauda, para fazer a propulsão, para ele poder se deslocar na horizontal. Mas também, como a ideia era tanto decolar quanto pousar na vertical, eles colocariam 12 motores menores, turbofan, para poder fazer esse deslocamento vertical. O projeto original do VVA14 era para utilizar flutuadores infláveis, para ele poder operar sobre a água. Mas esses flutuadores infláveis acabaram não ficando prontos a tempo, então o primeiro protótipo acabou utilizando um trem de pouso provisório. Depois eles colocaram os flutuadores infláveis e depois isso foi substituído por flutuadores rígidos. Já vou falar mais sobre isso. Ele era para carregar vários armamentos e vários sistemas para detectar os submarinos. E na cabine de comando, três tripulantes. Um piloto, um copiloto e um navegador. O que era até pouca coisa para uma aeronave desse tamanho. Nos anos 70, o governo soviético aprovou esse projeto e deu sinal verde para a construção dele. Só que para viabilizar isso, o Bartini precisava trabalhar com um fabricante de aeronaves. O Bartini já tinha trabalhado com a Beriev Design Bureau, um fabricante de aeronaves lá da União Soviética. Isso tinha sido feito nos anos 50 e 1956. Eles construíram juntos uma aeronave experimental, um tipo de ecranoplano, o BE-1. E depois, esse protótipo acabou também sendo utilizado para ajudar na construção do VVA-14. Então, mais uma vez, o Bartini se uniu com a Beriev para começar a construção dessa nova aeronave. O desenvolvimento dessa aeronave seria feito em três fases. A primeira fase, com o VVA-14M1, era uma aeronave para ser utilizada mais como testes, como plataforma de testes, para ver a sua aeronavegabilidade e também testar outros sistemas. A segunda fase seria o VVA-14M2, uma aeronave mais avançada e seriam instalados motores embaixo, na frente da fuselagem, para ajudar nesse início, nessa partida, para ele poder começar a voar, antes da instalação dos outros 12 motores menores turbofan, para fazer, de fato, a decolagem e o pouso na vertical. Depois, passaria para a terceira fase, o VVA-14M3, onde daí, sim, seriam instalados os 12 motores. A aeronave seria um VTOL, né, decolagem e pouso na vertical, e todos os armamentos e sistemas para a detecção dos submarinos americanos seriam instalados. Mas nem tudo deu tão certo assim. O primeiro protótipo ficou pronto em 1972 e, em setembro desse ano, fez o seu primeiro voo. Como os flutuadores infláveis ainda não tinham ficado prontos, eles precisaram instalar aqueles trem de pousos provisórios, e aí a aeronave acabou decolando e pousando de uma pista convencional mesmo de aeroporto, e não da água, como era a ideia original. Nesse primeiro voo, eles fizeram vários testes e já identificaram vários problemas durante o voo. A aerodinâmica dessa aeronave até que era boa, e os pilotos de teste reportaram que era um bom avião para voar, mas outros problemas acabaram surgindo. Durante os primeiros voos, por conta do tamanho e formato dessa aeronave, ela acabou sendo apelidada de Dragão Slavo. Para corrigir esses problemas que apareceram nesses primeiros testes, o Bartini, o desenvolvedor da aeronave, acabou trabalhando em algumas mudanças de projeto. Em 1974, aqueles flutuadores infláveis finalmente ficaram prontos e foram instalados na aeronave. Também foram instalados os motores na frente para dar aquela ajuda na saída para ele poder decolar da água, aproveitando o efeito solo. Como a partir de agora o VVA-14 já podia operar em cima da água, ele se tornou um avião anfíbio, então os testes sobre a água começaram a acontecer. Eles fizeram vários testes de táxi em cima da água para ver como é que ele se comportaria e também testes em voo para ver como é que era o comportamento, principalmente dos flutuadores, inflando e desinflando, para ver se ele não mudaria o formato por conta da velocidade do voo, enfim, uma série de coisas. Esses flutuadores nada mais eram do que umas bananas de borracha, né, que ficavam ali embaixo das asas e ele era dividido em várias seções, justamente para que se caso rasgasse uma parte, tivesse alguma avaria por algum ataque, alguma coisa, ele ficasse ainda aproveitável, ele não murchasse totalmente por conta dessa avaria. Então, mais ou menos como funciona um bote inflável. Mas, apesar de ser uma ideia revolucionária colocar esses flutuadores infláveis na aeronave, isso acabou também apresentando vários problemas, principalmente uma complexidade muito grande para a operação. Então, eles acabaram retirando os flutuadores infláveis e substituindo por flutuadores rígidos. O Bartini acabou fazendo outras alterações nesse avião para resolver outros problemas. A fuselagem foi alongada, aqueles motores foram instalados para ajudar na decolagem inicial, nessa partida inicial, porque até agora, os 12 motores menores Turbofan ainda não tinham sido entregues pelo fabricante. No final das contas, a fabricante desses motores, a Rybinski Engine Design Bureau, acabou nunca entregando esses motores para equipar essa aeronave. Então, essa ideia acabou sendo esquecida e eles mantiveram os motores na frente mesmo. Depois de passar por todas essas alterações, o avião passou a se chamar VVA-14MP. E como agora ele tinha aqueles dois motores na frente para ajudar na sustentação, para criar esse efeito solo, quando o avião está começando a decolar, ele passou a ser mesmo um ecrano plano. E eles viram que ele era bem eficiente como um ecrano plano. Então, ele poderia decolar e pousar na água, principalmente aproveitando o efeito solo. Mas a gente não pode chamar essa aeronave de ecrano plano, porque, apesar dela aproveitar o efeito solo para decolar e pousar, ela não fazia só isso. Ela voava em altitudes bem maiores. Então, a gente pode dizer que ele era um avião híbrido. Uma aeronave normal para voar alto, mas também para voar em cima da água como um ecrano plano. Inclusive, a posição desses motores na frente funcionavam como a do ecrano plano LUM, por exemplo, que eu já fiz vídeo sobre ele. Ele jogava o ar para trás, embaixo das asas, para criar esse colchão de ar, até que a aeronave tinha velocidade para poder aproveitar esse efeito solo voando sobre a água. Mas o projeto não estava totalmente pronto. Ele ainda precisava passar por várias alterações. Só que em dezembro de 1974, o Roberto Bartini faleceu. O projeto continuou. Eles foram fazendo novas modificações, mas num ritmo bem mais lento. Os testes continuaram por dois anos depois da morte do Bartini. O avião foi levado lá para o Golfo de Taganrog, perto do Mar Negro, na Rússia, para efetuar esses outros testes. Mas, em 1976, o projeto do VVA-14 foi totalmente cancelado. Outras tecnologias já tinham chegado, então já não fazia muito mais sentido manter o desenvolvimento daquela aeronave. No fim, o VVA-14 nunca passou para a terceira e última fase, onde seriam colocados aqueles 12 motores para decolar e pousar na vertical, e onde seriam instalados todos os equipamentos e os armamentos. No total, foram feitos 107 voos, somando aí 103 horas de testes do VVA-14. Depois, a aeronave ficou um tempo abandonada. Em 1987, ela foi levada para o Museu Central da Força Aérea Soviética, onde ela está até hoje. Só que o estado de conservação dela é péssimo. Ela está deteriorando com o tempo. Então, em 2013, um grupo de voluntários até se ofereceu para tentar restaurar essa aeronave, para ela ser, de fato, uma peça de museu que as pessoas pudessem visitar e ver como ela era antes. Isso ainda não aconteceu, ela continua lá, deteriorando com o tempo, mas a gente espera que alguém consiga trazer essa aeronave de volta, como estão querendo fazer agora com o ecranoplano LUM, daquele vídeo que eu falei há um tempo atrás aí. Então é isso, essa é a história do Bartini Beriev VVA-14, um avião mais bizarro que você pode ver com um formato completamente esquisito. Ele parece uma tartaruga e ainda, como ele está lá no museu, se deteriorando com o tempo, nem as asas mais ele tem, porque muitas coisas foram retiradas dele para ele poder chegar até lá. Se você vê a imagem, se você vê a foto dessa aeronave como ela está hoje, não dá nem para entender direito como é que isso daí voa, mas na verdade, tinha asas que aí no museu, onde ele está hoje, não tem mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, sugira novas pautas, eu sei que vocês gostam bastante aí das aeronaves soviéticas que eu trago, tem muito mais, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso sobre a aviação soviética, mais coisa eu acabo descobrindo e muitas sugestões vêm de vocês. Então, joga as sugestões aí nos comentários para que a gente possa fazer novos vídeos. Beleza? É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Tchau.